Felicidade 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 Covardia da sua parte Do eu saber que não me amava de verdade Se eu te ligar não atende, é desespero É culpa desse copo com o uísque e gelo E amanhã eu volto a te odiar Mas basta eu beber, eu volto a te amar Se eu te ligar não atende, é desespero É culpa desse copo com o uísque e gelo E amanhã eu volto a te odiar Mas basta eu beber, eu volto a te amar E que desespero, hein? E amanhã eu volto a te odiar